Música Olá, estamos chegando trazendo para você as primeiras informações das festas de agosto de 2012 Abertura do primeiro show nessa noite de sexta-feira, dia 13 de agosto O público chegando à Praça Matriz já conferindo nessa noite Rodrigo Rubim Que está animando a galera no palco Você vai curtir um pouco agora do show de Rodrigo Rubim Vamos lá Música 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 Chegou um minuto, fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração virou um pouco para o seu lugar Música 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 Chegou um minuto, fingiu que eu não sou nada pra você Música 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 Música